Dia de maldade, jogo, 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 enquanto eu jogo, 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 Baby, down, 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 down Take a gun Baby, down, 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 down Take a gun Baby, down, 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 down Take a gun Depois que começa Sento no bico da glock Rebale, tire o shot E bem, vamos Vem, vem Rebalo na tua Eu sei que tu se excite E deixo voando cheio You dumb Fucking bitch A melhor Oscar Matei pra cender L e o sapato Vai ser muita Tepa nesse rap Vou machucar só um pouquinho Abastar se pro carinho Só faço lembrar de Nada da tua cara Não gostou Vou machucar só um pouquinho Abastar se pro carinho Só faço lembrar de Nada da tua cara Não gostou Vou machucar só um pouquinho A prostituição A prostituição Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra amar Eu vou tocar nessa novinha Um, dois, três, vai Vai Vou botar Vou botar There's nothing you can't do Vou botar pra machucar Um, dois, três, vai No velho cá De corte, 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 corte Alô Vamos embora, mulher PAPO 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 Sinto PAPO 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 Tem princesa Sacanagem, eu sempre pego viagem Se ajunta com as amigas pra dar sentada Uma penteja de um jeito comum Gosto de fuder com ela Porque ela tem um tom diferente Ela faz o que as outras não Vai, pegacim Todo mundo que antes Vem que freio Vú, vú, tá, 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 tá Olha pra trás, vai, vai, vai Vou botar pra machucar Vamos chamar, vamos chamar Vem, vem, chama Puxa a tropa, chefinho Vem, 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 vem Eu be on the phone all night long ago Don't be smarty when you do to me Oh, no, no, no I be on my business, shawley When you be on my party, shawley Lemme, lemme, olomar, my honey, oh E esse me deu pra mim O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Pode já que é sentar em mim Eu nunca vou se morrer Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca E quem ama se envolver com o mandirão Joga na cara Fala que me ama No quarto, na sala No canto da cama E eu sei que cês ama É quando a minha transa Seu corpo Os dedos da manhã Eu vou ver meu corpo em casa E por isso que eu tô de madeira E com a minha tudo Eu vou falar Ai, eu vou falar Tem o medo do dedo De uma tiga quer se não A tiga quer se não Tem o medo de não Sem o medo de se não De uma tiga ser bem Embora, mulher Ei, princesa Eu já sei o que vai Alma, princesa Vapu, Vapu, vai rolar Vento viagem de avião Uma princesa com pressão Som zapo, państum, do maldadão Ela joga, deixa o frascarão Chatura, que atesão Vai pintar no meu coração Vento viagem de avião Uma princesa com pressão Para, trava Tocando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada Essa fazia do Tik Tok, ela quer jogada, Tik Tok Ela faz o que as outras, mas é por diga Ela vai no chão, abre peça Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Naquele pique, na colher, na pia Olha a batida do meu coração Balança ombro, balança ombro Balança ombro, balança ombro Aquele pique, na pique, na pique, na pique Vai demais Tell me what you want, I thought it's love Noi, you're nasty Noi, you're nasty I'm picky with my women, I'm beside it Come into your business, I'm slide it Ela te fala, isso é ela, tru Isso é ela, tru Ela te fala, isso é ela, tru Ela te fala, isso é ela, tru Ela te fala, isso é ela, tru Essa é foda, viada Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra maçotar Calma, respira, relaxa a novinha Alô, poderia falar com o DLK Balança ombro, balança ombro, balança ombro, balança ombro Trava, para, entra água, cabelo Para, trava, entra água, cabelo Calma, respira, relaxa a novinha 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 Fiz lembrar do tempo que nós dois matava a aula Era só tapada na boneca Vai tomar sessão de trap igual tomar batada Era só tapada na boneca Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apoita, leva pra casa Vontade de morder Apoita, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apoita, leva pra casa Vontade de morder Apoita, leva pra casa Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Uma princesa, o vapo, vapo vai rolar Pronto, viagem de avião Uma princesa com pressão Só vapor, vapor todo malvadão Pra jovem a texto, fascarão Os pataíticos com eventos Vai cantar no meu coração Pronto, viagem de avião Uma princesa com pressão Não pode falar, lé-ta-ta-ta Podem tentar, mas não vão me pegar Serrou nenhum, du-du-du-du Como eu vou dizer, derrobei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade, matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Elas falam, esse é latrumpo Esse é latrumpo Elas falam, esse é latrumpo Elas passam de essa coisa Sentam no pescoço do cordão Na guerra de mil Elas falam, esse é latrumpo Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te memorizar De roupa eu nem trocava pra fazer Ela, ela Bala no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste Ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa Vou ficar de cama Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um casquelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Ela faz o que as outras não Mas é por DJ 2W que ela vai no chão Abre e fecha, pera e roca de um jeito Bom bom, não gosto de fudê com ela Porque ela tem um bom de ver... There's no reservations At the pussy, you gon' eat out I'm gonna ride it through It's just how you like it tonight And after that Let's do it one more time Ela é uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vai pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de capo, de tesão Vai cantar no meu coração Vai mostrar o pedido pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca vou ver, não vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido pra mim E pinha esse rabeto Só tá aquele pique O que você sente me que sabe O que você sente me que sabe Ei, que tá? Oi, ei, 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 ei O que eu tô jogando O time tá formado, os caçadores De pôr, show, do dono da menina Cara fechada E o bonezinho tá de lado Pique mal, você não tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time Hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pra perereca Se quem vai de rua, dá pra ela, tô indo Sufleto, laranjela, mole A cheira é busca, ela bota pela palma Da mão no chão E pinha a bunda Pra barra, a bunda Passa de boa disposição E pica, pica, pica Vai pegar a nuca Só dormir que... Pica, 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 pica Pica, pica, pica Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro? Pica Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava Para Então joga, cabra Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sonho de band Deve ver perigosa Maldita Perigosa A cara de alojamento Maldosa Malada Gostosa Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te Me morda De novo Eu nem trocava Pra fazer Ela Encaixa na vibe O som de jangas Tu fica à vontade Rocha no cartão Melhor que a tarde Bota 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 Aquele pique Vai pegar a nuca Ele vai botar Ele vai botar Olha a batida do meu coração Balança 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 Essa aqui Nós fizemos pra tudo Vai Vai Palvador 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 Like Pique 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 Mas a água dela Eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pinta esse rabetão Ela já tá rouba Faixa que é sentar no Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa There's no reservations I don't proceed, you gon' eat out I'm gonna ride it Do it just like you like It's a night And after that Let's go with one more time Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar É o Nilson Neto Pega assim Pega na minha bolança Vão passar cera na boca Eu só quero te comer Eu não quero te iludir de Ai, ai, malvadão Que que é toda putaria Que que é toda putaria Vai pegar nunca Só dormir que Vou plantar pra machucar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o GNK? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga, cabrinha Vem, vem, vem Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma a rebolada Eita, vem o rio Um sol, toma, ruco Essa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Um dama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E venha ver Os deslitos que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Não vou com a sensada Vem ver o show na faixa Hoje tem o primeiro Tinha de rio Essa, essa Não fique de fora, dessa Então viagem de avião Uma princesa Tua pressão Só vá pro papo Do malvadão Ela joga beijo Pascarão De cara, de conta E perna Paquim cá no meu coração Depois que tu pare Sã vai, vai, vai Te chama no carro E Cê vai, vai, vai Depois que tu pare Sã vai, vai, vai Te chama no carro E Cê vai, vai Depois que tu pare Sã vai, vai, vai Te chama no carro Ré, vai, vai Depois que tu pare Sã vai, vai, vai Que eu vejo essa linda, joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Tudo que nós é toque de raça e de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte já, que cura pra mim saturno Ela senta pra pedreiro, que cura pra sair Ela já sentou em Marte já, que cura pra mim saturno Ela senta pra pedreiro, que cura pra sair O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde pra te levar pra suíte Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a proposida, mas a rabia é gigantesca, então a pique Tô lá em casa, vai rir, a pique Puxa a tropa, chefinho Solta o fio aqui no morro pra correr perigo Se desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar, passa Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te lembrar Mas de novo eu nem trocava pra fazer Mas a rabia dela eu não rogo não Vai mostrar o pedido pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faxa quer sentar, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa O time tá formado, os caçadores de puxão Show do dono do pneu Cara fechada, e o bonézinho tá de lado Peguei malvão, também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se que é baile da rua, dá água, ela é suíno Sofleto, laranjinha, ela mola, ela é suíno Ela bota a palma, dá a mão no chão Empina a bunda, pra boca, na bunda Vai pegar nunca, só dormir que Vou botar pra machucar Calma, respira, relaxa a novinha Alô, poderia falar com o DLK? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Entres arrivada o cabelo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Para todas elas! Fiz esse rinchi só pra ver Descendo, descendo, descendo Luz é o raphinho, raphinho, raphinho Joga bunda pra trás, pra trás Joga bunda pra trás, pra trás, pra trás Vou te porrar, porra, porra, vem Vou te porrar, porra, vou te botar, vai ser Vai pegar a nuca, só dormir que Vou botar pra maçúcar Vai ficar na sua Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga o cabelo Vem, 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 vem Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então aplica Tô lá em casa, vai virar, aplica Pega o telefone, ó, abre o Tik Tok, ó, amostra pra recalcada Vai começar E hoje tu pode, isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, debocha, debocha Vai debocha No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cachau, ele vai fazer cabu Ai, que gato Trava na, trava na porta Vai, vai, pegas Pega na mim, balança Toma essa cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão Aqui que é toda puta Aqui é só Homem é pra fratar Vocês, vocês querem amar Homem é pra fratar Vocês, vocês querem amar É por isso que sobe É por isso que sobe É por isso que sobe Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Diga-se que ela se amarra nem bandido Ele é batido Apresenta a minha glock Papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar tão verde Pra te levar pra suíte Eita, vem o erro Um jogo a manucu Nessa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo, um drama com perigo E nessa corda bamba Quem vai caminhar sou eu E vem a ver Os deslitos que eu vou cometer E vem a ver Os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro E na verdade é a minha de Essa, essa Fique de fora dessa Já não passei o ingresso Pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então a pica Tô lá em casa Vai vir lá Puxa a tropa, chefinho Sou o fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixando a vibe É som de janga Tu fica à vontade Rostando o costume Ele diz que é tarde Com nada Dele-se muito Quartinha o oito Eu não sei Eu não sei Já inventaram Vê com os becos, jacaré E também o Toma Se a cavalona A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro A Jailene Vê que Vê que Vê 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 Dança mais que o Mike Continge Ela vai de frente Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de frente Ela vai de fora Bapu B착u Borok Ela vai de frente Ela vai de cor Ela vai de frente Ela vai de czu Vai Vai Mal vã Os Diga por hoje incentivar Contra E propós Ele Sele Depor De Man Why 你 Be T Keller Sele Sele Ou T Ou Let me record It's just me and my family Go best friend, coming for me like a whole best friend I ain't trippin' on the hating ass niggas Someone want some attention, I don't know that man Don't let you papasahalada Magizinho, pata, saca, tuto nessa f*** Sabanami, é tu f***a, vai te Magizinho, pô Põe onde a Cris já o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas Os erinhos são só o f*** Eu só vou te dar boletinho Eu já sou que sou da China Eu faço a China Eu faço a China Eu faço a China Eu faço a China Bota a mão no chão O f*** vai te dar catuca Bota a mão no chão Ha ha, vai pega assim Ta 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 Oi, oi, toma Paca, 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 paca Paca, 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 paca I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it Uma hora a novinha se solta, o pai de todos se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o bicho toca O evento do grave é pá, pum, pum, pum Que bate, faz tum, pum O solo ser reduzente, que enfeitiça seu I don't want to got no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know All that challenge shit is over with We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Haha, vai Pegasus Pique de industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJLK que tá tocando Bota a base rasteirinha Música 30 Música 30 Música 30